Olá a todos, mais uma vez estamos a desfrutar de uma oferta maravilhosa feita pela Amgoldex, aqui neste paraíso e aproveitando tudo aquilo que uma empresa nos pode dar. Com algum trabalho, como podem ver, podemos desfrutar de muita coisa, nomeadamente isto, que é maravilhoso. Espero que um dia todos possam estar aqui também. Obrigado. Become a client now, in your country. Amgoldex